O programa desse final de semana é aproveitar esse solzinho, pegar a estrada, sair do Rio e conhecer um pouco da cultura e história de uma das cidades mais antigas do estado do Rio de Janeiro. Vamos pra Magé? Magé acabou de fazer 454 anos agora em junho, é um espaço, uma cidade que tem características muito especiais, não é, Ed? É, são 454 anos de história, Magé tem a sua importância desde o período colonial, período imperial e temos muitos pontos turísticos e históricos que podem ser visitados. Bom, um dos pontos históricos daqui é a Praia de Mauá, onde a gente está, né? É, aqui em Guia de Pacobaíba. Na Praia de Mauá nós temos aqui, então, as famílias que visitam, pessoas que aproveitam, né, a vista que tem pro Rio de Janeiro e eles gostam de estar aqui. Olha que cena legal aqui na Praia de Mauá, em Magé, família reunida. Dona Marli mora aqui há 30 anos, acabou de almoçar, veio curtir um pouquinho o visual. Sim, vim curtir, porque eu gosto desse visual. Esse visual me dá saúde, me dá força e é uma maravilha. Também ando por aqui pela Praia de Mauá em Magé, a gente leva um susto, tá vendo? Olha só, essa obra enorme aqui, que espaço, o que que é isso aqui? É o caio do porto, o caio de Mauá, aonde as embarcações a vapor vinham do Rio de Janeiro, atracavam aqui e daqui as pessoas saíam daqui e iam pra Baronesa, pra pegar o trem em direção à Raiz da Serra, em direção a Fragoso. O que que é a Baronesa? A Baronesa foi a primeira locomotiva feita aqui no Brasil no século XIX. No dia da inauguração, toda a família, toda a família imperial de Dom Pedro II e toda a corte esteve aqui presente, porque as famílias, elas viajavam, elas iam pra Petrópolis, aproveitar aquele frio mais ameno, aquele crime europeu. Visitar Magé é um programão. Pode vir visitar que é show. Legenda Adriana Zanotto